E o mês de março é o mês da mulher e o 8 de março pode até ter passado, mas muitos eventos estão acontecendo aqui em Itatiba justamente para falar de nós para nós. E a Igreja da Família, Os Samaritanos, irá realizar neste próximo sábado um evento de mulheres. Na verdade, mulheres que querem aprender mais com mulheres. Estou com a Bispa, que vai falar para a gente como vai funcionar esse evento. É aberto ao público ou só para as mulheres da igreja? Esse evento é aberto ao público. Aproveitando dentro dessa oportunidade, eu quero convidar todas as mulheres. As mulheres que pretendem usufruir de um tempo de qualidade. Nós vamos preparar aqui neste sábado um tempo para nós. Porque a mulher faz tudo correndo. É filho, marido, casa, trabalho. Então ela não para. E o que nós queremos trazer é o quê? Aproveitar o tempo de qualidade. Porque de fato não é qualidade no tempo, mas é prioridade dentro da qualidade que traz o tempo aperfeiçoado para as mulheres. Bispa Suelen, qual o horário que vai acontecer o evento? As mulheres podem vir, trazer amigas, parentes? É um evento aberto, né? É sim. As mulheres podem convidar quem elas quiserem. Prima, parente, vizinha, amiga. Todas que ao seu conhecimento precisarem estar neste lugar, afinal que vai ser um tempo de qualidade. Nós estamos localizados esperando você no dia 16, a partir das 14h30, na Avenida Olga Tarrusselli, número 439, Jardim São Luís, Itatiba. Vem, vizinha, montreria. Поэтому, via o Velho, às vezes, nós estamos no dia 16, a partir das 14h30. Um dia 16h30. Vamos ver. Obrigado.